Nós herdamos da ditadura, do regime que o sucedeu naquele período de transição uma série de projetos megalomaníacos e superfaturados onde o dinheiro do povo foi simplesmente desperdiçado, roubado o que é uma tragédia nacional. Mas acordamos disso. Hoje o Brasil parte para um novo quadro que com certeza vai nos deixar muito melhores em breve. Sobre isso, senhor presidente, Caxias, como é que está? E os futuros projetos da Copel? Caxias vai bem. Já essa semana, semana passada estive na Eletrobras e fui informado lá a diretoria naquele dia estava liberando o projeto de Caxias depende agora do DENAI em Brasília e também, é óbvio, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esperamos que até o final da próxima semana esse processo burocrático de aprovação técnica administrativa da obra esteja concluído. Feito isso, a Copel iniciará o processo de licitação das obras civis que também envolvem uma certa burocracia e até o final do ano deveremos ter as máquinas já no canteiro da usina, da futura usina de Caxias. Se se mudou a legislação e daí passa a exigir a licitação de obras públicas, inclusive contratação de projetos, pode haver uma redução de custos. Mas há um perigo de se comprometer a qualidade do projeto, doutor Caxias? Olha, a qualidade do projeto sempre foi função da qualidade de quem contrata. Uma empresa como a Copel, que tem um corpo técnico excelente, nunca aceitou projetos ou equipamentos ruins. Na própria usina de segredo, o nosso pessoal de comissionamento e de engenharia evitou que, por exemplo, os geradores viessem a ter uma péssima qualidade, o que teria havido se o nosso pessoal não tivesse, desde a linha de montagem lá na fábrica até o canteiro, tido uma atenção muito grande, que foi da resina de isolamento às chapas de ferro, à montagem, detalhes construtivos. Então, a qualidade para a Copel nunca será ruim, porque a Copel é muito boa e pode evitar que isso aconteça. Senhor presidente, o Paraná é um estado gerador de energia. Temos o exemplo de Itaipu. Agora, o senhor não acha injusto que o estado distribuidor, no caso São Paulo ou outros, é que fazem o recolhimento do ICM e não aqui no Paraná? Olha, isso não é injusto. Isso é até uma picaretagem. Quer dizer, é um absurdo o que aconteceu no caso do ICM e da energia. O que acontece por efeito dessa legislação? Nós estimulamos o consumo e penalizamos a produção. Nós vamos para o século XXI. O século XXI, com muito maior vigor, vai se cobrar o uso racional da energia, os problemas ambientais, a questão de ecologia. Então, é absolutamente urgente que se corrija essa desinteligência da nossa Constituição, porque nós temos que entrar numa fase em que aquele que produz, que tem todos os prejuízos da produção, muitas vezes inundando terras, deslocando cidades, destruindo florestas... A gente está pagando pela nossa fraqueza política, né? A nossa debilidade política. É, infelizmente a gente pode dizer isso, né? Porque São Paulo foi um estado que se fez representar muito bem em 1988 e graças a isso eles conseguiram uma série de benefícios na Constituição brasileira. E, doutor Cascais, já que o Pedro Ribeiro tocou no assunto de Caxias, é uma concorrência que está aí, a gente vai começar mais uma grande obra, provavelmente um bilhão de dólares, deve ser o orçamento de uma obra desse porte. Eu gostaria de saber se a presença de empreiteiras internacionais, uma concorrência internacional, reduz o preço da obra, como reduziu, por exemplo, na rodovia Fernão Dias em até 50%. Isso também revela que tinha algo de muito podre na Dinamarca-Brasilis, né, doutor Cascais? Tinha. Tinha, porque o nosso empreiteiro, principalmente de obras civis, ele se cartelizou muito bem e fugiu da preocupação da competição. Eu falo muito das estatais, às vezes, dizendo que o monopólio gera a não competitividade. Agora, os cartéis estão aí. Onde é que está a lei antitruste? Onde é que está a legislação contra os cartéis? Ninguém usa. Não existe, não é efetiva. Quer dizer, se o Brasil quer que a cesta básica reduza de preço, se o Brasil quer que as suas obras diminuam de preço, quer acabar com a inflação, é absolutamente urgente uma legislação severa, e também que a justiça funcione, contra os cartéis, contra os monopólios da iniciativa privada, contra todo esse esquema que impõe ao nosso trabalhador um padrão miserável de vida, enquanto que os donos dessas empresas vivem importando carros estrangeiros, criando cavalos de raça e passeando pela Europa. Eu ia lhe perguntar se o senhor era contra os monopólios, mas eu acho que é perda de tempo, né? Está mais que evidente que o senhor é muito contra o monopólio. Não, veja bem, o monopólio, a certeza, o mercado garantido, deseduca. Nós temos que aprender a competir, seja empresa estatal ou privada. Competindo, vem qualidade, vem redução de custos. Bom, esse bloco também já acabou o tempo. A gente volta depois aos comerciais. Com a palavra, estou de volta com o presidente da Coppel, doutor João Carlos Cascais. Você, telespectador, pode começar a se preparar para correr até a bolsa, porque a empresa está abrindo as suas ações, está abrindo o seu capital. Pedro Ribeiro, você tinha uma pergunta em gatilhados. Exatamente. A Coppel abriu capital e as ações estão sendo negociadas na bolsa. As prefeituras de posse dessas ações estão negociando também em bolsa. Eu pergunto para o senhor, isso não é um risco, senhor presidente? Não. Até nós temos que agradecer as prefeituras do estado do Paraná, porque quando iniciaram o processo de venda de ações, elas nos deram um balizamento. Elas nos permitiram ver que a Coppel era uma empresa bem aceita pelos investidores. E graças às prefeituras, a Coppel está abrindo capital com a certeza do sucesso. Doutor Cascais, eu estava ouvindo o rádio esses dias, e tem um insert, um spot da Coppel, pedindo ao público que não compre ações de intermediários, de atravessadores, porque diz que tem muito picareta no mercado, e comprando ação, valor muito abaixo do valor patrimonial. A gente sabe que para uma ação, repetir em bolsa o seu valor patrimonial é difícil, mas ficar muito abaixo também já é um pouco exploração. O que está acontecendo, afinal de contas? Bem, é evidente que um fato desses atrai os vigaristas, os espertalhões. Isso está acontecendo não só com a Coppel, como também com ações de outras empresas. O nosso povo tem que aprender, nessa modernização da economia, a entender como funciona uma bolsa de valores, o que é uma ação, como se vende, qual o processo de se capitalizar, de investir na bolsa. Não façam nada sem procurar um especialista, e de uma maneira até preferencial, desses grandes bancos, tipo Banestado, corretora Banestado, poderá, com isenção, com segurança, orientar o investidor. Muito cai entre nós aqui, doutor Cascais. Teve prefeitura que procurou especialista e vendeu a ação da Coppel por 0,1% do valor patrimonial. Como é que fica a situação desse pessoal? Bem, ela procurou talvez um especialista em picaretagem, né? Quer dizer, ela tem que procurar um especialista honesto e preocupado com a ações. Aconteceu. Não pode ir só num, né? Acho que tem que procurar vários. Não, tem que ter sempre cuidado, né? E também nesse mesmo spot, aproveitando que a gente está falando nisso, a gente está fazendo até um serviço para quem tem ações, ou deseja comprar o papel da Coppel, que é um papel estável, é um papel firme. Parece que tem pessoas se apresentando como funcionários da Coppel, como gente da Coppel, vendendo. Pelo menos é que estava no rádio. Isso está acontecendo? Foi detectado algum problema dessa natureza, doutor Cascais? Não, nós detectamos atitudes erradas de pessoas estranhas à empresa. Porque se algum funcionário da Coppel vier fazer qualquer coisa desse tipo, e tivermos certeza disso estar acontecendo, essa pessoa certamente será demitida e responderá a processo criminal. Então, quem tiver interesse em comercializar ações da Coppel, procure a Banda Estado Corretora e estará bem atendido. Bom, esse assunto sobre o qual a gente está conversando aqui é um assunto importante. A venda de ações da Coppel equivale a um bilhão de dólares, é um dinheiro suficiente para construir caxias. E também são as ações do governo do Estado, é 40% das ações do governo do Estado entre as preferenciais e as ordinárias. Mas, doutor Cascais, como é que fica a participação do governo dentro da Coppel? Ele perde força? Não porque esse dinheiro será, 65% do valor apurado será reinvestido na Coppel. O que automaticamente significa um aumento de participação acionária de novo do Estado. O que o Estado faz assim é transformar papel em dinheiro e também abrir à empresa a parceria da iniciativa privada. A Coppel, como uma empresa de capital aberto, tendo ações no mercado, terá a vigilância de pessoas interessadas no sucesso da empresa. Pessoas que vão ter lucro ou prejuízo se a empresa for bem ou mal administrada. Isso é muito bom porque nos dá a certeza de que, para o futuro, a Coppel estará com outros fiscais com maior garantia de sucesso. Presidente, vamos falar um pouco sobre tarifas e energia. Parece que a tarifa de energia não pode subir acima da URV. Ou seja, 43,43%, que é a média dos últimos dois, três meses. Eu pergunto para o senhor, esse índice é defasado? A Coppel chegou num patamar tarifário, já que ela opera e ela suporta bem. O principal é que a inflação caia. Se a inflação cair, nós vamos ter o privilégio até um ganho tarifário. E nós temos, eu entendo que o governo também tem que estabelecer um teto para as tarifas, porque nós não podemos simplesmente trabalhar na tarifa pelo custo. Isso aí é muito fácil trabalhar assim. Nós precisamos de algumas referências, de algumas diretrizes, para que ninguém se atreva a fazer milagre com o dinheiro dos outros. Doutor Cascais, as tarifas da Coppel, como das outras concessionárias do país inteiro, subiram além da inflação nos últimos 12 meses e também desde o início desse ano. A gente sabe que é uma recuperação devido a uma compressão, que o governo sempre usou para fazer política econômica, a tarifa de energia. Mas o que conta é o seguinte, energia é um insumo importante na composição de preço, tanto do comércio, principalmente na indústria. Não é perigoso nesse momento em que se tenta estabilizar preço, se tenta conter inflação, as concessionárias continuarem buscando uma recuperação rápida das perdas acumuladas, num momento de estabilização como esse? É, no caso do mês passado, foi uma pressão para um aumento de 58%, que depois teve que ser revertido. No Rio Grande do Sul, em Semig, por aí. Olha, nós falamos de um tarifaço que em muitos estados não houve, e em alguns estados o que houve foi um aumento da tarifa em alguns pontos percentuais acima da inflação. O que infelizmente acontece com algumas empresas é que elas praticamente estavam quebradas. Elas tinham um custo operacional elevado, têm endividadas por investimentos talvez mal conduzidos, e aí é inevitável. Quer dizer, ou a empresa tem tarifa para sobreviver, ou ela quebra e aí os resultados seriam muito piores. Então, não vou até entrar no mérito das propostas que foram feitas para outras empresas. Para a Coppel, a tarifa tem sido conduzida de uma maneira parcimoniosa, e nós entendemos que estamos em condições até de suportar um certo controle de tarifas. O que nós não podemos é que o governo federal volte a querer reduzir tarifas para segurar a inflação. Isso não é possível porque nós precisamos investir muito dinheiro. Mas os próximos aumentos serão, então, pelo menos limitados pela inflação? Ao menos isso? Pelo menos num período, talvez, de transição, o governo federal queira conter as tarifas. O que há, e é importante que se diga, é que metade da tarifa é imposto. E uma boa maneira de reduzir as tarifas é reduzir os impostos sobre a energia elétrica. A tarifa de energia elétrica no Brasil é, com certeza, uma das menores do mundo. A tarifa real, agora, com uma carga tributária gigantesca, e isso nos faz chegar ao consumidor com um preço razoavelmente elevado. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua presença no Com a Palavra, e o programa Volta Amanhã. Até lá, então. Arisco, informa o que vem a... Faltam oito minutos para as oito horas. A Coppel estreia na Bolsa de Valores, e o primeiro lote de ações é vendido em pouco tempo. Neste primeiro leilão foram colocadas 5 milhões de ações no mercado. Durante a manhã, todas foram vendidas. As ofertas para a compra foram maiores que as de venda. Investidores de São Paulo e Rio de Janeiro também fecharam o negócio. Em 15 minutos, o preço subiu 10% e continuou subindo durante todo o dia. A Coppel agora passa a ser uma empresa de capital aberto, o que quer dizer que qualquer um pode ser acionista. As ações negociadas no pregão de hoje eram de prefeituras municipais. Antes, elas eram negociadas só no balcão, fora da Bolsa. Por isso, era difícil para os investidores entrarem no mercado. Agora, quem vai vender as ações é o governo do Estado, e com o dinheiro arrecadado vai construir a usina hidrelétrica de Caxias. Em vez de termos papéis, teremos dinheiro para investir em transmissão, distribuição e geração de energia elétrica. O Brigadeiro Ivan foi privilegiado, favorecido, fortalecido o candidato da situação. Hoje foi o Tebi, e para a estreia, um sucesso. Com repercussão no Rio de Janeiro e em São Paulo. E que repercussão! No primeiro dia de vendas das ações da Coppel, a Bolsa de Valores do Paraná não chegou a arrebentar a boca do balão. Mas, veja só, somando o volume de negócios do Paraná, Rio e São Paulo, foram vendidas 168 milhões, 606 mil ações, um total de mais de 981 milhões de cruzeiros reais. Mas, será que atendeu a expectativa da Coppel? Vamos deixar para o presidente da empresa falar. João Carlos Cascais é o nosso convidado especial de hoje. Doutor Cascais, boa noite. Boa noite. A partir dessa semana, a Coppel, efetivamente, passou a ser uma empresa de capital aberto. Que vantagem, na prática, isso traz para a população, para as pessoas que estão aí convivendo no dia a dia com a Coppel? Aumenta a qualidade até? Aumenta a fiscalização. A Coppel passa a ter o controle do acionista, da Bolsa de Valores, da CVM, e transformamos papel em dinheiro e dinheiro em investimentos no estado do Paraná. Doutor Cascais, qual é algum risco da Coppel ser privatizada com essa proposta de venda das ações? O risco está na decisão do povo, nas urnas, em outubro. Conforme decidirem, iremos para a privatização ou continuaremos com uma empresa de capital misto. Qual a gente considerar um outro risco? O senhor acha que esse dinheiro todo que vai entrar agora com a venda das ações pode mesmo ser efetivamente aplicado na área, na construção de usinas, como prevê o próprio projeto da Assembleia Legislativa? Com certeza. Nós temos tido governadores honestos e competentes e o governador Mário Pereira tem essa determinação. Enquanto ele for o governador, o paranaense não precisará se preocupar a respeito. Aliás, Doutor Cascais, me parece que a usina de Salto Caxias está prevista em mais de um bilhão, né? Esse recurso você acha que vai ser possível tirar só da venda das ações? Sim, mesmo porque nós estamos vendendo um primeiro lote. Daqui a alguns anos, dois, três, quatro anos, o Estado do Paraná poderá colocar à venda mais ações. Com certeza não faltará dinheiro para o programa de obras da Copel. E efetivamente o que vai ser feito a partir de maio? Parece que agora já começaram a vender essas ações, mas em maio o governo coloca efetivamente as ações que ele tem no mercado. Correto. Correto. Em maio, o governo do Estado do Paraná estará negociando em Bolsa de Valores as ações que possui. Agora, o senhor acha que a partir daí os recursos que vão entrar podem ser até diretamente aplicados aí na Copel? Porque esses que entraram hoje, vão para onde esse dinheiro? As ações de hoje são de acionistas, é negócio entre acionistas particulares. Em maio, nós estaremos então obtendo recursos através da venda de ações que por lei serão aplicadas na Copel e em obras do Estado do Paraná. Doutor Cascais, muito obrigada pela sua participação essa noite aqui no SST Manchete. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e até amanhã. TV Independência, Canal 7 Curitiba, uma emissora do Sistema Sul de Comunicação. Mas vamos fazer o possível para favorecer o próprio cliente. Milhões de dólares são perdidos anualmente na agricultura paranaense pela falta de um serviço de previsão meteorológica mais eficiente. Mas o problema deve acabar com a criação do CIMEPAR, o moderno sistema de informações meteorológicas. O agricultor brasileiro perde todo ano 20% da sua produção. Só no Paraná, estado celeiro do país, o prejuízo é da ordem de 200 milhões de dólares por ano. A insônia dos agricultores está com os dias contados. Afinal, vão ser investidos até 98, 32 milhões de dólares. Um sistema capaz de fazer previsões meteorológicas com até 7 dias de antecedência. Além de informar ao agricultor época de plantio, de colheita ou mesmo de manutenção das próprias máquinas. É o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, que vai operar definitivamente em 5 anos. E vai contar com o apoio de 3 satélites. Técnicos de todo o país estão aproveitando para trocar experiências sobre o assunto. É que outros estados da federação também começam a adotar esse sistema. A principal vantagem é ele ter um sistema que seja de fácil divulgação e levar as informações agrometeorológicas para os plantadores, os agricultores, os irrigantes. Enfim, é uma facilidade que tem entre a tecnologia e o desenvolvimento científico na área, levar isso ao campo, ao homem rural. O Paraná contará com um sistema de meteorologia eficaz, útil e que dará ao Estado um retorno gigantesco, financeiro, de segurança, de conforto e técnico. O Paraguai parou para o nosso município. Eu acho que ele fez um negócio inocentemente. Realizado hoje em Curitiba, o primeiro encontro sobre a pessoa portadora de deficiência no contexto social. O evento discutiu o aproveitamento do deficiente no mercado de trabalho. Marina faz um resumo dos livros para os técnicos da Coppel, que escolhem qual deles tem interesse em ler. Ela trabalha como bibliotecária na Coppel há 18 anos. Marina tem uma deficiência nas pernas, resultado de poliomelite aos 11 meses de idade. Ela se sentir produtiva dentro das suas limitações. Esse que é o mais importante em qualquer pessoa, principalmente num deficiente físico. É a pessoa se sentir produtiva dentro da sociedade que nós vivemos hoje em dia. Nós temos muitas atividades em que o portador de deficiência tem um desempenho muito melhor do que a pessoa normal. Mas nem todos os casos se parecem com o da Marina. Muitos deficientes ainda não conseguem emprego. Eles esbarram na falta de informação e preconceito de empresários, que não acreditam nas potencialidades de um deficiente. A mudança pode vir de debates como o que aconteceu hoje à tarde na Coppel, em Curitiba. Empresários, entidades e deficientes se reuniram no primeiro encontro sobre a pessoa portadora de deficiência no contexto social. Foram distribuídos dois guias, um para o empresário e outro para o deficiente, esclarecendo dúvidas que os dois lados possam ter. Nós passamos por uma época de mercado com muitas pessoas desempregadas. É possível você escolher dentre inúmeras pessoas as mais bonitas, as melhores. Seguramente a pessoa portadora de deficiência estaria nesse ponto em desvantagem. Mas pelo menos a gente estaria tirando uma série de estigmas e mitos com relação a essas pessoas que não têm nenhum fundamento. E se você é mais um dos que condenam quem? São 7 horas e 43 minutos. Um encontro em Curitiba discute o mercado de trabalho para o deficiente físico. Vários empresários e profissionais que trabalham com deficientes físicos participaram do encontro coordenado pela Coppel. Durante as palestras foi mostrado o bom desempenho do deficiente no mercado de trabalho. E também foram discutidas a reabilitação e a integração na sociedade. Morreu esta madrugada em Curitiba. E eu vou autorizar na próxima semana a licitação. A Coppel quer mudar o sistema de leitura das contas de luz. A ideia é fazer a leitura de 3 em 3 meses para tirar a média de consumo. A cobrança continuaria sendo mensal com base na média apurada. O objetivo da Coppel é reduzir custos e aproveitar os funcionários que fazem a leitura em outros serviços. Mas para que a mudança seja possível vai ser preciso desvincular o Vale Gás da conta de luz. A Coppel já encaminhou a proposta ao governo federal. Nós queremos que o governo utilize o conceito do Vale Gás em cima de uma avaliação real da necessidade da família, daquela pessoa que procure esse benefício. E não em cima da conta de luz. O deveria ser feito então para continuar garantindo o Vale Gás para famílias que realmente têm necessidade. A Coppel, por exemplo, tem cadastro de mais de 200 famílias de baixa renda no estado. Esse cadastro está à disposição do governo federal. O presidente da Coppel também anunciou que as contas de luz referentes a junho serão cobradas em URV. A taxa mínima é de 68 centavos de URV. Pão e leite quase 40% mais barato. Aí nada substitui um beijo e um abraço. Dados com vontade, é claro. A Coppel deve mudar até o mês que vem o método de leitura do consumo de energia. O principal objetivo é a economia. A proposta da companhia Odenai, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, é fazer a leitura de consumo de 3 em 3 meses ao invés de mensal. Segundo o presidente, a proposta traria uma economia empresa de cerca de 2 milhões e 400 mil dólares ao ano. O presidente da Coppel acredita que o Odenai até julho aceite esta proposta. Se isso acontecer, as contas vão passar a ser cobradas pela média do consumo trimestral de energia. E como consequência, o Vale Gás ficaria desvinculado à companhia. Nós queremos que o governo utilize o conceito do Vale Gás em cima de uma avaliação real da necessidade da família, daquela pessoa que procura esse benefício, e não em cima da conta de luz. Como deveria ser feito então para continuar garantindo o Vale Gás para famílias que realmente têm necessidade? A Coppel, por exemplo, tem cadastro de mais de 200 famílias de baixa renda no Estado. Esse cadastro está à disposição do governo federal. Quer dizer que hoje muitas pessoas que estavam recebendo o Vale Gás, na verdade, não eram pessoas de baixa renda? Não há dúvida. Nós sabemos de pessoas até ricas que vão atrás do Vale Gás. Porque quem tem uma propriedade na praia, onde fica com ela fechada durante 10, 11 meses por ano, está tendo uma conta de luz baixa e pode tranquilamente usá-la para receber o Vale Gás. Esportes. Três paranaenses participam amanhã em Florianópolis da Copa Mercosul. É o primeiro... E sempre eleito pelo município de Curitiba, deveria eu receber esta homenagem. Estou muito feliz. O governo do Estado teve uma ideia iluminada e decidiu acender a luz da perspicácia para evitar perdas e danos. Se está caro fazer a leitura de energia elétrica de mês em mês, é só inverter a lógica dos prejuízos. Por que não medir de três em três meses? A solução apresentada pela Copel já está na mesa do ministro Alex Stepanenko. Agora que vai precisar de muita energia para garantir a aprovação, o choque da medida não deixa dúvidas. No Paraná existem hoje cerca de 2 milhões de medidores de energia elétrica que têm que ser checados todos os meses pelos técnicos da Copel para emissão de faturas. Só para a leitura, a empresa gasta mais de 200 mil dólares por mês com as despesas de pessoal. Para reduzir os custos e melhorar o sistema, a Copel está propondo ao Departamento Nacional de Águas e Energia que a leitura dos medidores passe a ser trimestral. Pela proposta, as faturas continuariam sendo emitidas todos os meses pela média de consumo. E no final de três meses, seria feito o ajuste das contas. Uma das consequências dessa proposta da Copel é que o sistema de vale gás teria que ser desvinculado das contas de energia elétrica. É que os vales são emitidos mensalmente e a Copel só passaria a fazer a leitura dos medidores a cada três meses. A empresa, inclusive, já encaminhou um pedido ao DENAI solicitando autorização para fazer a mudança. E agora espera receber a resposta até no máximo no final do mês que vem. Nós queremos que o governo utilize o conceito do vale gás em cima de uma avaliação real da necessidade da família, daquela pessoa que procura esse benefício e não em cima da conta de luz. Nós sabemos de pessoas até ricas que vão atrás do vale gás, porque quem tem uma propriedade na praia, onde fica com ela fechada durante 10, 11 meses por ano, está tendo uma conta de luz baixa e pode tranquilamente usá-la para receber o vale gás. O deputado federal José Serra vê a Curitiba passar o plano econômico a limpo. Mas o tucano deve ter usado um fundo negro, pois a gente ainda não conseguiu decifrar. Que não agradem, que não satisfazem a nenhuma das partes. Portanto, é um avanço o que ocorre no Paraná em relação a outras partes do Brasil. O Paraná está ganhando uma companhia de gás. O empreendimento vai surgir de uma associação entre a Copel e a Petrobras. O projeto aprovado pela Assembleia foi levado hoje ao governador Mário Pereira e deverá ser sancionado nos próximos dias. A Compagás vai ter controle acionário da Copel, que ficará com 51% das ações. Até o final do ano que vem, vão ser investidos 50 milhões de dólares na implantação da rede de distribuição de gás. A Compagás não tem limites, ela vai depender do mercado.